Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Chato tá, copinho? Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! 4 4 7 7 8 8 10 10 11 A ranqueada sempre Só jogo isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí não tem nada a, nada a não tem assim não to ficando ver um calango ali não é é impossível a sombra a sombra a sombra a 150 Ocane! Fale no ar! 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 Bomba foi plantada em A-Site. Fale no ar! Fale! 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 Fale essa granada aí! Fale essa granada aí! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Mano, tá pu... Você não vai preocupar o ZP, será que vai ter como colocar uma parte de cima da AK-98D, já que você pode cuidar de ela ficar rodando? Você já viu ela? Oh... Mano, tá assim... Fio na caixa! Você é 4B aqui. Você é a mesma. Eu ganhei B aqui. Peguei embaixo da varanda aqui, velho. Peguei embaixo da varanda. Andando B aqui também. Eu tenho um B. O que é isso, cara? Não sei. Tá? Mas é fundo, não. Mais um ainda. Como é que eu tô chegando? Você tá com um de vida já, velho. Você tá com um de vida já, velho. E aí, velho. E aí... E aí... Você é tudo errado Dois marandas e um varandas Ele taca o cu, viado, ele taca o cu Muito cego, direta É o pão de vida, cara Qual é o cara mirado ali, velho? Tu tá com piadinha nessa hora da noite aqui que eu tô perdendo rã, hein? Aí você tá brincando comigo, velho Caralho, velho, vou ficar... Ué, Joker, volta aí desse B, volta do B, cara Meu Deus, Joker não morre, Joker Pô, filho, foda, tá impossível essa rank aqui, filho É, não, esse time é muito ruim, cara O amigo não morre, 91 Eu não vou aguentar, velho Eu não vou aguentar, velho Salve, KN Salve Tá, esse cara aí tá lá no ar, né? Nesses dois Nesses dois, tá? Não sei, viado Tá 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 Foi pro caralho já Ai, já vi, já vi, tá abaixo do varanda Pelo amor de Deus, mano Tá abaixarando aqui Vamos, chama no insta, amigo Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ô, Becker Tá Ta aruxando o Costa A bomba se deslizou, pelo menos. Caralho! Deve ter uma casa leve, velho! Ali! E aí? Eu vi atrás, velho! Caralho! Caralho! A bomba se deslizou no bicho! A bomba se deslizou no bicho! A bomba se deslizou no bicho! Tá, cara! Meu Deus, mano, só pinha esse, moleque! O que é que ele matou o quadro, cara? O time está me fodeando aqui? Double kill! Double kill! Flash! Granada! Headshot! Mission Success! Global Risk Win!